Bom dia gente, hoje começando um vídeo aqui na Praia da Ribeira A maré está bem seca, bem para trás E aí está com a faixa de areia bem grande Vou fazer uma trilha até a Praia do Flamengo hoje, que o mar está bem manso Olha que bonito Para chegar aqui, tem o bairro Saco da Ribeira Onde você vê esses montes de barquinhos Você entra para dentro do bairro assim Tem uma rua de terra, uma estradinha de terra que vem beirando a costeira da praia aqui Aí tem uma hora que tem uma minúscula vielinha ali, está vendo ali? Que cai aqui na praia E aí você vai andando até o fim lá e a gente vai subir tudo isso aqui Descer lá atrás para a Praia do Flamengo Isso aqui é uma das trilhas mais fáceis que tem em Batuba Lembrando que toda trilha tem perigo, né gente? De tropeçar, se machucar, escorregar em pedra Esse é o primário que eu sempre falo, né? Mas pode ter cobra, sim E outros acidentes aí também Então sempre tem que tomar cuidado, tá bom? Uma caminhada aí de cerca de Daqui até o Flamengo Deve dar uns 40 minutos Bastante subida mesmo E depois bastante seguiço Descida Degraus bem altos, né? Então para quem é ruim de joelho, às vezes fica ruim E vamos embora, que o dia está bonito Olha isso Que paz aqui, gente Só vim dar uma caminhada aqui nessa praia já vale a pena Olha essa água hoje O mar está manso, né? Em toda a região aqui de Batuba Ontem eu fui no Lázaro Estava lindo lá Mas eu nem gravei E aí no Flamengo Costuma ficar muito bom também E a gente vai lá Aí eu estou andando aqui, ó Aquela pedra ali A trilha começa ali E é subidão, hein, gente? Tem gente que vai achar fácil Tem gente que vai Sofrer Mas é um sofrimento gostoso, né? Vou subir com o drone aqui Vamos ver por cima um pouquinho Dessa praia muito bonita E olha que interessante Gente, a maré está bem seca Aí se põe até uns corais Aqui, ó E algumas pedras, tá vendo? Essas manchinhas vermelhas Por isso que é sempre importante Quando visitar a praia assim Não pisar nas pedras Porque a gente pisa Em vida, né? Olha que bonito daqui Show demais Vamos subir agora I never really know What's going on Look at me sometimes Like all you want to do is run Hear me out Hear me out Hear me out If all the things you never show There are the things I want to know Secret star In your house E ai, já subia da gente A trilha tem essa característica aqui Bastante pedra, né? E bem ígreme Então Mesmo eu praticando Dá Aquela cansadinha, né? Mas é um passeio bonito Principalmente se as épocas aqui de inverno Temperatura gostosa E embora Aí tem uma hora que você chega no topo Que você começa a enxergar Pra do Flamengo lá embaixo Aí já dá aquela animada, né? Acabou a subida Sempre vir de tênis, gente Evitem fazer trilha de chinelo Ou descalço Porque aumenta o risco de acidente E aqui Quando começa a descer Eu tenho um solo Meio argila Então Hoje tá sequinho Dá pra ir numa boa Tem vezes que fica Extremamente escorregadio aqui Então tem que tomar mais cuidado Por isso que eu sempre falo Que o Perigo primário É É cair, né? E as vezes Essa queda Pode ocasionar Um acidente A nível de você não conseguir voltar Eu tô sozinho aqui hoje É Evitem também Vir sozinho Principalmente Dia de semana Baixa temporada Que não passa quase ninguém aqui Hoje é domingo Férias Com certeza Sempre tem alguém passando por aqui, né? É E é isso, ó Não sei se dá pra perceber O solo É úmido Dá pra ver que é liso Então Atenção E já já Vamos começar a descida E essa descida É bem interessante Vou mostrar pra vocês Lá na frente Porque você tem que pensar Na volta, né? Então acho que Ida e volta aqui É dar uns 5km De caminhada No total, sabe? Uns 2,5km Até o Flamengo E até a Praia das Sete Fontes Que eu não vou até as Sete Fontes hoje Depois do Flamengo Tem ateliê para as Sete Fontes Que aí A subida é muito maior Que é essa Deve dar aí Uns 4km Total até lá Então ir de volta Seria 8, né? Por aí, tá? Nunca me di Mas a ateliê das Sete Praias É maior Porém essa daqui Meio que tem que ir e voltar Ou Voltar de barco das Sete Fontes Depende do dia, né? Você vai encontrar Algum barqueiro lá E aí vai clareando aqui E agora a descida pra cá É tipo a rodovia Oswaldo Cruz, né? Cheia de curva E bem inclinada, ó Aqui fizeram um caminho, ó Mas, ó Vai assim, ó Vai tudo assim Então aqui é um barrancão, né? Que fizeram uma descida assim Então Tem que voltar isso aqui, né? Então não é um Passeio Nutella Tem que ter Uma preparação física Tá acostumado a andar Porque senão Não vai aguentar não E principalmente Evitar carregar coisas, né? Vim o mínimo possível De Coisas pra carregar Inclusive tem uma mochilinha Que a gente leva Nas costas, né? Que a gente carrega a bebida Bem legal Uma mochila térmica Pra pôr nas costas Olha lá Vem descendo aqui Vou deixar aqui na legenda do vídeo O link pra vocês comprarem Vale muito a pena Eu tenho ela Hoje eu não tô trazendo Mas quando vem eu e a Cláudia Pra passar mais tempo A gente traz ela E coloca Bebidas lá Lanchinho Muito legal E aí é legal Porque põe nas costas Eu vou deixar esse vídeo aqui No tempo real de descida, gente Que assim vocês vão ver O tamanho mais ou menos Não é tão grande Mas é Bem íngreme, né? Os degraus bem altos Então Eu tenho que saber disso Aqui, por exemplo Tá bem altão aqui Descidinha da serra Pra chegar no paraíso Não, demorou Beleza Falou Aí começa a ver a praia lá embaixo Tá vendo? Aqui é a última escadaria E aqui que são os riscos de queda Que eu falo, né? São pedras Quando você pisa Tá liso Tá me chegando A descida é mais rápida Do que a subida, né? Porque Aqui tá mais íngreme E mais curta, né? Olha que lindo, gente Praia do Flamengo Chegamos É um lugar pra quem gosta De vir contemplar A natureza mesmo, né? Fazer uma caminhada Em meio a Mata Atlântica E ainda ter Uma paisagem linda Em dias De muito calor Fica mais difícil A trilha, porém Dá mais vontade De entrar na água, né? Hoje Pela manhã Fica Friozinho E aí você vem Só pra olhar Vamos olhar até O joelhinho Talvez, né? Olha que espetáculo E aqui Esses dias A gente viajou Pra Itália, né? A gente foi Numa cidade Chamada Varena Fica na região Do Lago de Como E é um lago Que fica lá, né? E quando eu fui pra lá Eu falei Nossa, lembra a Praia do Flamengo Porque a cor lá Era verdinha E tinha essa característica De morros, né? Com Igual Batuba Me lembrou bastante E eu pensei Pô, a gente vem Do outro lado do mundo Às vezes Pra viajar Pra conhecer lugares assim Só pra olhar, né? E muitos Não apreciam Dessa forma Aqui Batuba Principalmente Nessa época Porque é excelente Pra ecoturismo Ali você Vê dois casais Com mochilinha Provavelmente Vem fazer a caminhada E muita gente Não aproveita disso O Brasil Poderia ser Um dos maiores Destinos de ecoturismo Principalmente O Batuba Que tem muitas trilhas Aqui, né? Mas esse turismo Não é muito Explorado Pra cá Em outros lugares Do Brasil Sim E do mundo Também, né? Como por exemplo Bonito Mato Grosso do Sul É um dos lugares Mais fortes Pra ecoturismo Inclusive A gente foi lá E eu Coloco Como um dos lugares Mais bonitos Que eu já visitei Nesse sentido De apreciar a natureza Flutuação Lá No Rio Sucuri No Rio da Plata Surreal, gente Chega aqui Mais pertinho Do sol Ali tá com sombra Não valorizou tanto A nossa imagem Olha Que beleza de lugar, né? E na temporada Abre um Um quiosque ali E bem ali Perto daquelas casinhas Tem uma velhinha Que sobe Pra trilha das sete fontes Então sobe tudo ali Ela tá ali atrás, né? É... Bem íngreme ali, tá? Tem muita gente Que vai lá pro final da praia Com expectativa Pode achar a trilha E ficar perdido A trilha tá um pouquinho antes Tá mais ou menos aqui E é isso, gente Encerra essa caminhada aqui Um abraço pra vocês E vou encerrar com Imagens De drone Valeu, tchau Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês Tchau.